O que aconteceu com a gente agora, eu e meu marido, a gente saiu do salão, fomos na igreja e saindo da igreja pra vir aqui no shopping, pararam a gente na um ablix e aí pediu pra ele fazer o teste de bafômetro, né? E ele tá prontamente. E aí eu vou até colocar o vídeo aqui que eu gravei de fazer o teste que eu falei, ah, sempre parou a gente, falei, ah, mas agora eu vou gravar. Não esperava que a gente ia passar por isso, né? E aí, quando ele assoprou lá, né? Aí ele falou assim, se eu não bebeu mesmo, não, deu alterada aqui. Como assim alterada? Não tem como. E aí eu já fiquei nervosa com aquilo, porque é triste, sabe, gente? A gente percebe que, sabe, que tem coisa errada, sabe? Que a pessoa tá mal intencionada. Eu vou mostrar aqui o vídeo pra vocês e depois eu continuo a falar. Eu vou posicionar isso, quando eu falar já eu só soco. Não, não. Já. O chefe, você não gerou nada de erro, por que? Não. Deu alterado que você peixe. Alterado? Eu acho que você vê nada de erro, por que você veia. Eu vou lá, tu, Chiqui. E aí, como é? Não, eu não quero que estou fazendo, amor. Estou mencindo aí. Olá! A gente tira do veículo para tirar qualquer tipo de coisa. Você está afirmando que não deveu a segunda. Mas vamos fazer, senhor. Por favor. Não, vamos fazer algo. Faz outra aí. Vamos fazer, vamos fazer. Eu estou lhe perguntando, eu estou afirmando. Não, não. A gente tira do veículo para tirar qualquer tipo de coisa. Você está afirmando que não deveu a segunda. Mas vamos fazer sim, senhor. Preciso. Por favor. Se eu for assaltar, para quem você encostar, cinco segundos. Vamos falar de uma pessoa. Tchau. Tá aí, paciência, né? Vocês viram aí. E daí nós falamos para aí. Então já que deu alterada, então vamos ter que ir para a delegacia, né? Vamos ter que ver, fazer novamente um teste, comprovar isso daí realmente. Aí quando ele viu que a gente não ia cair na deles, aí eles mudaram rapidinho. Mesmo assim, cobramos um novo teste, fizemos um novo teste. E aí não deu nada, claro. Não tinha como dar alguma coisa. Enfim. Tchau. Tchau. Tchau.